Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cecília Coelho, doutora de literatura aqui do Projeto Final e hoje a gente vai falar sobre naturalismo. Eu gostaria de lembrar para vocês que, por favor, não esquecerem de acessar o álbum, é muito importante. As professoras fizeram vários slides e materiais com muito carinho para a gente, então, por favor, não deixem de acessar o álbum. Bom, o naturalismo, gente, ele é uma extensão do realismo, então ele vai ter características muito parecidas, a diferença é algo bem sutil, mas eu vou explicar tudo direitinho para vocês. O naturalismo, ele é uma radicalização do realismo, ele também vai acontecer ali na segunda metade do século XIX, durante a Revolução Industrial e com a abolição da escravatura, então, tudo isso vai interferir muito nas obras que vão ser escritas nesse período. E você me pergunta, tá, ele também vai ter uma linguagem motiva, vai ter uma descrição muito grande das coisas, ele vai ter a objetividade, o universalismo, tudo muito igual ao realismo. Qual é a diferença, então? Bom, o ser humano nessas obras vai ser tratado como um animal, ele vai ser um produto do meio biológico, tudo vai ser algo muito instintivo, ele não vai ter todo esse momento de reelecção, as coisas não vão ter, essa sequência de coisas, o personagem vai parar muito para pensar, aconteceu e pá, ele agiu. A gente vai ver muito isso no álbum do cortiço, e, então, assim, ele vai ser muito tratado como um animal, realmente ter seguido seus instintos, muito diferente do que é proposto no realismo, e o ser humano realmente é tratado como um animal. Sem contar que no naturalismo, as obras vão tratar muito da população pobre, das pessoas marginalizadas, vai tratar muito do negro, e da classe operária, né, que a gente tinha dito no vídeo anterior, que a sociedade estava dividida ali, e ele vai tratar muito também da questão de patologia, seja física, mental, vai também trazer muito a homossexualidade, então, assim, vai ser algo muito escancarado, e vai bater mesmo nessa tecla, tipo, das coisas ruins do ser humano, e vai se trazer, assim, com a intenção de chocar o ser humano, sabe? E vai ter duas coisas, assim, também outras correntes filosóficas que vão interferir nessas obras naturalistas, que vão ser a psicoanálise, de Freud, que ele fala muito da questão da libido, que é algo que interfere muito na nossa forma de agir, da questão da sexualidade, que interfere muito no nosso comportamento, e o determinismo, que vai falar que as situações no meio que a gente vive vão influenciar, assim, nos nossos atos também, então, caso você também não saiba, eu recomendo que você vá pesquisar sobre essas duas correntes que eu falei. E, bom, além dessas diferenças, que é muito importante lembrar, a gente vai falar agora das obras, né? Bom, o nosso queridíssimo autor dessa escola literária vai ser a Luísa Azevedo, que, por sinal, ele é irmão, né, do Arthur Azevedo, que a gente viu lá em teatro realista, e a obra que começou foi O Mulato, em 1881, também, e, mas, assim, a sua obra prima mesmo, que muita gente conhece, é o Cortiço, que a gente também vai estudar nesse trimestre, e foi uma obra muito influenciada também, as obras desse período foram muito influenciadas por Emily Zola, que... desculpa, pelo barulho, pela Emily Zola, que lá na França, com a obra que ele trabalhou chamada Geminal, que vai contar sobre os mineradores de lá, e... o Cortiço a gente vai ver, que é um lugar onde moram várias pessoas, e, como eu vou te dizer, elas vão influenciar na vida de cada uma. A gente também vai ter um trator famoso, que é o Raul Pompeia, com uma obra chamada O Ateneu, só que nessa obra, algumas pessoas encaixam essa obra como uma literatura impressionista, e ela vai ter alguma coisa diferente por causa dessa literatura impressionista, algumas coisas vão interferir sim na narrativa, e uma coisa que é legal, naquela época que era diferente, é porque era um memorialista, né, a obra era, conta a história do Raul, só que ele queria outro personagem pra viver a história dele, que é o Sérgio, e O Ateneu era um internato, então ele conta ali como eram as coisas do internato, e toda essa visão naturalista das coisas, né, e... vai ter uma linguagem um pouco peculiar, essa obra, então, se você quiser ler, vale a pena ler. Outra coisa importante também do Naturalismo, é que ele vai ter um romance de tese, então ele vai ter sim uma escrita engajada, assim como também o Realismo. Então, essa é a outra característica também do Naturalismo, então, é algo bem sutil, dá pra perceber, né, mas que faz muita diferença pra gente ler. Gente, basicamente é isso, é... sobre o Naturalismo também, não é algo muito extenso, eu realmente espero que vocês tenham entendido, mas, por favor, não se esqueçam de olhar o Ava, e... não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pra ficar atento a todos os vídeos das outras matérias que vão surgir, se tiver alguma crítica, deixa aqui embaixo, e... é isso, lembre-se que ninguém é pequeno demais pra me ensinar, e nem grande demais pra me aprender, se cuidem, e até o próximo vídeo.